De volta ao programa Mulher.com, a gente agradece sempre o carinho e respeito do Padre Joãozinho, que participa do Hora Consagração com o Gente. E agora também quero agradecer mais uma vez o carinho e respeito da Paula. Ela é conhecida como a Paula do Squep, a Paula Squep, a Ana Paula de Oliveira. Obrigada pela presença, viu, Paula? Eu te agradeço. Sugestão hoje é um mini álbum sanfonado de Squep. Inclusive, parabéns pela família, família linda. A pequenininha tá lá embaixo, esperando. E a gente já ensinou no bloco anterior a base, né, a capa do nosso álbum. Daqui a pouquinho tem sugestões pra você decorar a capa do álbum. E agora a gente vai aprender esse efeito das páginas, o efeito sanfonado. Que papel que é esse você utiliza? Também de... Eu prefiro sempre o cardstock, que é o mais grossinho. Sempre quando eu for comprar um papel mais grossinho, que o fininho não vai ficar muito bom. Tá. Tá? E agora a gente vai fazer a tirinha. As medidas também já estão todas no passo a passo. A gente vai fazer uma tirinha, tá? Aqui tá o tamanho, a largura tá 30. E nós vamos vincar. A gente vinca de 10. Eu vinquei de 10 em 10. Depende do tamanho da foto que a pessoa escolher. Tá? E vamos fazer a sanfoninha. A gente vincou e vai dobrar. Vai ficar essa sanfoninha. Tá? Daí quantas sanfoninhas você fizer, vai ser de acordo com as fotos que você quiser colocar dentro. Observar sempre o tamanho da lombada. Se for mais foto, a gente aumenta essa lombadinha. Senão a gente não consegue fechar. Aqui nós temos três partes. Vai cortar quantas quiser, mas a última parte vai ser sempre duas. Tá? Pra finalizar, a gente vai cortar sempre a última em duas só. Se a gente não consegue fechar. Daí a sanfoninha vai ficar assim. Tá? A emenda você cola o fundo com o outro? Isso. A gente vai colando. Tá? Presta atenção pra colar pra abrir a sanfoninha. Ó, a gente passa a cola aqui. Passou a cola. Ah, legal. Colou. Cola mesmo. E vai continuando. E cola todas elas. Daí a gente ganhou, ganhou uma sanfoninha. O que a gente vai fazer com a sanfoninha agora? A gente vai passar a cola nas duas pontinhas. Tá? Nas duas pontas. E vamos colar na nossa capinha. Tá? A gente vai pôr bem na pontinha. Colou de um lado. Depois que você colou de um lado, você vai. A gente vai colar do outro. Tá? Ela vai ficar desse jeito assim, ó. Quando você abrir, ela tem que abrir dessa forma. Agora a gente vai... Quando ela vai colando... É que a cola dá uma demoradinha. A gente vai começar a prender as fotinhos. Tá? Nós vamos cortar vários quadradinhos num papelzinho decorado. Que é onde a gente vai colar pra colocar a fotinho. A gente vai colar ele pra colocar a fotinho. Como é que a gente vai prender a fotinho? A gente vai prender a fotinho com o ilhós. Tá? Muito conhecido pra quem faz scrap. Tá? A gente vai fazer o furinho. Como é o nome dessa ferramenta mesmo? Cudope. 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 Pra quem faz, a gente já tá bem acostumada com essa aqui. A gente não vive sem. Tá? A gente vai furar aqui, ó. Põe a fotinho. Prendeu. Só de um lado, tá? Do outro. Daí agora a gente vai pegar o nosso ilhós. Tá? A gente vai pegar aqui. E vamos colar aqui. Daí com essa partinha da frente, a gente vai prender. Vai fixar. Ela vai ficar soltinha assim mesmo, viu? Ela fica assim com a partinha solta. Daí a gente, com o furadorzinho, a gente cortou vários escalopes, mas pode ser redondinho, de acordo com o que a pessoa... O furador também tem vários modelos. Tem vários modelinhos. Pode ser círculo. O importante é formar o espacinho onde a gente vai escrever. Tá. Tá? Daí a gente vai fazer o furinho aqui embaixo da foto, ó. A gente vai fazer embaixo, levantar a fotinha aqui, fazer o furinho embaixo da foto. Fazer o furinho nele também. Daí a gente vai emendar aqui. Como é que a gente vai pregar? Com as bailarinas. Tá? Com as nossas bailarinas. Daí a gente vai enfiar a bailarina aqui e a gente prende aqui. Daí a forma como a gente vai prender as fotos já estão prontas. Legal. Eu tô adorando prender aqui todas as ferramentas e pecinhas. Ah, o que a gente mais tem é... Esse é bailarine. Isso, são as bailarinas. São vários modelinhos. Tem coraçãozinho, redondinha. Daí a gente vai passar agora, tá? A cola no papelzinho, que foi o último. Tá? E vamos colar nesse espacinho aqui. Tá? Vamos colar aqui. Daí essa tagzinha que a gente vai escrever, a gente põe pra dentro. Tá? A gente escreve e ela fica guardadinha pra dentro. Aí depois você puxa, depois que estiver coladinho, você puxa. Você vira aqui e... Puxa e escreve a anotação da foto. Só observar que a hora que a gente estiver pregando os ilhoses, aqui nesse albinho maiorzinho, que já tá aqui, ó. Observar que a gente tem que colar sempre na pontinha, na dobrinha, tá? Vamos colar sempre nas pontinhas do meio pra deixar a parte de fora sempre abertinha da foto. Então a parte interna do álbum é isso. Perfeito. E a gente só vai repetindo. Isso. Em todos os espacinhos. Colar foto com papel de escape decorado. Agora a gente vai fazer essa partinha aqui, ó. Que é a decoraçãozinha da ponta. Cordão encerado. Tá? Cordãozinho encerado. Normal. A gente tem várias cores. De armarinho mesmo, tá? Daí eu preguei uma bolinha, miçanguinha, na ponta. Com nozinho. O tamanho vai ser de acordo com o lacinho que vocês quiserem dar. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui pelo meinho, por baixo dele, tá? Bem no meinho. Passando no meinho, a gente agora vai dar o nozinho. Deu nozinho, aqui vai ficar assim, de acordo com como tá aqui. Vai ser quantos nozinho você quiser dar, é só cortando o fiozinho e ir amarrando. Agora nós vamos começar a partinha, a sugestão que nós trouxemos de decoração. Primeira coisa que a gente cortou, tá? Foi o papelzinho da frente. Que pode ser qualquer cor, diferente do decorado que nós estamos, pra poder dar um destaque pra gente, né? Daí a gente fez isso aqui. Eu colei ali a rendinha. Como que eu colei a rendinha? Com a fita dupla face, a mão no pé, com a fita dupla face aqui, tá? A gente vai descolar. E colar a rendinha, ficando só uma pontinha pra fora. Ó, só pegar a tesourinha de outra face. Então, a gente vai cortar. Tá? Ficou pertinho. Daí a gente corta o excesso. Só isso. Já ficou a rendinha aqui, no caso, a rendinha presa. Daí pra dar um relevo, a gente vai cortar a fita banana, que a gente usa muito também no escreve. Pra dar um altinho, pra ficar melhor. Então, a gente vai colar a fita banana aqui atrás. Isso a gente vai colar no álbum, tá? Pra gente trabalhar aqui em cima agora. Por cima, eu coloquei usando furadorzinho de borda, que pode ser qualquer um também. A gente pega uma tirinha, que a gente vai jogar por cima, e corta a bordinha. Essa ferramenta? Essa aqui. Essa. O de bordinha, tá? Que são... Também tem várias marcas no mercado. Tem várias, vários modelinhos também. Esse é até diferente, o modelinho que tá aqui. Tá? Daí, onde que a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui em cima agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir, tá? Pra ele ficar bem centralizadinho aqui em cima. E aqui a gente vai passar cola e colar. Aí, em casa, vocês acertam o tamanho direitinho, pra ficar mais certinho. Tá? Colamos aqui. Tá? Aí, agora, com uma tesourinha decorativa mesmo, essas simplesinhas de... Tem vários modelinhos também. A gente vai cortar uma tirinha. Tá? A gente vai cortar uma tirinha. O que a gente vai fazer com a tirinha? Tipo uma... Um chapéuzinho aqui. A gente vai dobrar aqui, ó. Deu pra pegar? Deu pra pegar? Deu certinho. Tá. A gente vai fazer isso em todo... Toda a extensão da tirinha. O que que é isso? A gente vai fazer... É pra gente fazer aqui o acabamento. Qual o tamanho que tem que dar? O tamanho que a gente vai medir aqui. Tá? A gente vai colocar aqui. E como que a gente vai colocar isso aqui? A gente vai colocar com a fita dupla face aqui atrás. Tá? A gente vai colar aqui... A fita dupla face pra gente colar aqui em cima. Dessa forma. Pra gente poder prender ele. Tá? Como que a gente vai prender ele? Assim, ó. Daí, conforme a gente vai colando a fita, ela vai prendendo ele. Depois a gente só vai acertando as pontinhas que a gente vai deixar coladinho aqui em cima. Que é esse efeito que a gente vai... Essa dobrinha que a gente vai fazer aqui. Tá? E agora a gente vai pegar a florzinha. O molde da florzinha eu também já coloquei no passo a passo. Tá? Que é essa pitanguinha. A gente vai cortar três pitanguinhas, que é o tamanho dela... Né? De tamanho diferente. Tá? Vai cortar ele. E a gente vai bolear ela no verso. Que que é a plaquinha? O EVAzinho simples, tá? A gente vai bolear... As três. E depois a gente vai sobrepor uma em cima da outra. Tá? A gente vai colar agora. Tá? Um espacinho. Depois de colada, a gente vai dar um... Um boleado ao contrário. Tá? A gente vai só... Vai ela ficar assim, levantadinha. Daí a gente vai colar aqui em cima. Só que antes a gente vai fazer um nozinho com o cordão encerado. Como que é a forma que a gente faz? Só dá uma enroladinha no dedo mesmo. Daí as voltas aí de acordo com... Com o gosto de cada um. Demos a voltinha. Agora a gente vai dar um nozinho. A gente vai colar ela aqui no cantinho. A gente vai colar ela aqui no cantinho. Essa aqui seria a mesma que a cola quente, tá, gente? É a mesma coisa. Só que eu não gosto de usar cola quente. Então eu compro essa de silicone líquido, que é o mesmo... Que é o mesmo efeito. Então vai ficar assim. A gente só acerta a pontinha depois, né? Que nem dessa forma. Vai ficar a florzinha. Agora qual que é a parte que a gente vai fazer? É o mesmo modelinho do papel que a gente vai cortar no feltro, tá? Em vez da gente bolear, a gente vai dar uma fechadinha nela. Eu coloquei numa linha diferente pra vocês verem mesmo como é que faz. É a flor pitanga, né? Que você comentou, Paula. Isso. É o mesmo molde. Só que aí a gente cortou no feltro e a gente vai passando aqui, ó. Só a linha. As pontinhas. A gente só vai pregar as pontinhas. Até a gente fechar ela. Tá? Daí vocês vão usar, lógico, a cor na... A cor da linha, né? Na cor do fio e do feltro, isso. Pra gente poder... Não tá aparecendo que nem tá aqui. É só pra vocês verem mesmo. Eu não sou muito um fã da... Amiga da agulha, por isso que eu não gosto muito de... Mas deu pra gente ver direitinho. Olha que bonitinha que fica, gente. Daí vai ficar a pitanguinha, que nem ficou essa aqui. Azulzinha. Isso. 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 A gente vai colocar a linha, tudo direitinho. A gente vai colocar ela no centro. Eu aqui não trouxe a meia pérola. Eu trouxe o chatonzinho também, que a gente adora usar. São as pedrinhas. Tá? Mas daí você pode colocar um botãozinho. Pode colocar. Vai ficar o que você... Quiser colocar. E a gente vai dar o acabamento aqui em cima.